Hoje eu estou fazendo uma prática aqui, bem simples, que é a identificação do norte verdadeiro a partir da posição solar no meio-dia solar local, certo? Como é que funciona isso? Você vai acessar o site Time and Date ou qualquer outro recurso que você tenha, pode ser o estelário, e você vai identificar para a sua latitude, seu ponto geográfico, latitude e longitude, qual é o horário do meio-dia solar. Feito isso, você vai montar uma coisa parecida com isso aqui. Isso aqui é basicamente um prumo, vocês estão vendo aqui uma haste, que ela está pendurada por um fio, eu usei um tripé aqui, você pode usar o que você quiser, desde que você consiga manter essa haste na vertical. E o que a gente tem aqui no chão? A gente tem a sombra dela projetada, ela está bem estável, está ventando um pouquinho, mas ela está oscilando muito pouco. E essa sombra no chão, ela está indicando a direção norte-sul. Se você está no hemisfério sul, obviamente o sol está mais ao norte, ele passa mais ao norte, e a sombra projetada, ela vai estar para o sul, o sol ao norte, a sombra ao sul. Então aqui, claramente, a gente tem aqui no chão essa projeção da haste, eu garanto que ela está a 90 graus com o piso, ela está nivelada no prumo. Então, essa sombra que a gente está vendo aqui, na base da haste, a gente tem a direção norte, e lá, mais para a nossa esquerda aqui no vídeo, dessa sombra que eu estou focando aqui no meio, tá? Não as sombras do tripé, porque elas não são niveladas, né? Ela não está a 90 graus, ela tem um ângulo, mas essa haste aqui, sim, ela está nivelada. Então, a sombra projetada dela vai indicar exatamente a direção norte-sul. São 1 hora e 37 minutos, tá? O meio-dia solar projetado para a gente aqui, né? Calculado pelo time and date, se dá às 13 horas e 38, então, basicamente, aqui eu já tenho a minha direção norte-sul marcada no piso pela sombra. Para eu não perder essa marcação, eu posso usar uma fita aqui, pode ser um durex, eu coloco esse durex ali em cima da sombra, né? Com a haste estabilizada, e eu tenho, assim, uma marcação permanente da minha direção norte-sul. E, bom, para que serve isso? A gente sabe que, para observações astronômicas, aqui no sul, a gente não tem uma referência igual a gente tem no norte. No norte, a gente tem a polares. Aqui no sul, a gente não tem uma estrela que seja visível a olho nu para a gente fazer isso. A gente tem sigma-octantes, mas a magnitude dela é muito fraca. A gente não consegue vê-la a olho nu, então é muito difícil a gente fazer um alinhamento polar pela octantes. O que a gente pode fazer? A gente pode identificar essa direção aqui com o norte verdadeiro. Isso elimina, por exemplo, a necessidade da gente utilizar uma bússola. E a gente sabe que bússolas, elas indicam o norte magnético, não o norte verdadeiro. E existem deflexões, desvios, em cada ponto do globo terrestre. A gente tem aí uma... a gente chama de declinação magnética, que é uma defasagem entre o norte verdadeiro e o norte que a bússola está apontando. Então, com esse aparatozinho aqui simples, um tripé, você pode botar qualquer coisa que você tiver. garanta, por exemplo, que a haste vai estar na vertical, né? E você consegue fazer essa marcação norte e sul, tá? Então é isso. Um abraço e até mais.